Estamos a receber as últimas inscrições para os nossos novos cursos de aprendizagem. Em setembro arrancam os cursos de Cozinha e Pastelaria, Mecatrónica, Automóvel e Comunicação e Serviço Digital. Já estão abertas as candidaturas que têm como objetivo a internacionalização de modelos de negócio, através da adoção de estratégias avançadas que aumentem a capacidade de integração das empresas em cadeias de valor globais. Saiba tudo sobre este apoio no nosso website. A AAB foi aprovada como membro efetivo da Plataforma Nacional de Turismo, uma organização essencial no desenvolvimento e promoção do turismo em Portugal. Saiba tudo sobre esta adesão no website da AAB. Eu sou Juliana Martins e este foi Minuto AAB desta semana.